E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui no mapa East Coast Apareci aqui com a minha caranga véia, né? Pra matar um pouco aí a saudade dela Eita, tá dando umas travadinhas aqui Tá carregando ainda o servidor Deixa eu dar uma atualizada Bom, eu vou passar ali na oficina, né? Pra puxar meu carro novo É com ele que a gente tá farmando agora Olha! BMzinha turbo ali Passou espirrando aquele meu cangote Que que é isso? Bom, vamos vir aqui na oficina Olha, o carrinho tá berrando lá, hein? Opa, olha o caminhão aí Ué, achei que o cara ia sair O cara passou por... Meu Deus do céu Tá bêbado Oxi, agora o cara tá lá É, foi só lag mesmo Beleza, então Vamos parar aqui na oficina Vou puxar meu carro Bom, e é o seguinte Esse meu carro aqui Ele tá com o nome no save de Super Máquina Aqui, ó Tá Super Máquina no save dele Mas esse carro aqui ainda não é Super Máquina, né? Então eu vou trocar o nome Vou botar aqui, ó Croco... Boy Crocoboy vai ser o nome do carro Vai ser o menino crocodilo Aí, beleza Aqui, ó Crocoboy Bom, e agora eu quero fazer mais umas modificações no carro Que eu acho que vai dar uma boa melhorada nele Começando aqui, ó Pela parte da frente da suspensão Eu vou colocar um skid plate, né? Um peito de aço aí embaixo do motor Protejando o cárter Vou botar aqui um sway bar race, né? Pra dar uma segurada aí na aderência das rodas no chão Vou trocar também aqui a minha suspensão pra uma de corrida E eu preciso dar uma melhorada no freio, né? Porque esse freio aqui tá horrível Botar um freio esportivo Eu acho que já vai ser o suficiente E botar umas pastilhas esportivas também E eu acho que eu vou mudar aqui também Na questão da direção Vou botar aqui uma direção de drift 600 conto É mais cara, né? Mas vai valer a pena Nosso carro vai poder virar mais Bom, deixa eu ver como é que tá a traseira Qual o pneu que a gente tá usando? Tá, esse aqui mesmo Tá certo Acho que eu vou dar uma melhorada também no freio traseiro, né? Só por segurança Pronto, é isso Vamos aplicar tudo Deu aí 3.900 Caramba, que lapada Mas eu tô com mais de 50 mil Olha que beleza, hein? Tô com dinheiro pra caramba Bom, uma coisa que ficou faltando também É aqui, ó Em front facia Colocar aqui uma barra de LED na frente 950 Vamos aplicar É, foi só isso mesmo o valor E vamos botar aqui também os sinais de LED, né? Vamos aplicar Beleza, agora sim, ó Agora o nosso crocodilo aí tem um sorrisinho brilhante Olha só Olha o sorrisinho dele E agora a gente pode acender o sorriso e o olho, né? O olhinho amarelo e o sorrisinho branco E agora a gente tem também aqui as setas, né? A gente pode acender Tanto na frente Quanto atrás E deixa eu dar uma olhadinha aqui também no motor Quanto que tá aqui o supercharger Nossa, é caro, hein? A gente tem aí o stage 1 por 4 mil Stage 2 por quase 7 mil Stage 3 aí um pouquinho mais de 10 mil Bom, como eu não quero gastar muita grana Acho que eu vou botar um stage 1 Só pra fazer uma graça Bom, e agora chegou o momento também Vou trocar aqui, ó Para a tração traseira Agora o nosso carro aí vai ser tração traseira Pra gente poder fazer umas brincadeirinhas Diferencial soldado É, só que aquele diferencial ali Ele é da frente, não é? Posso deixar empty aqui E aqui na traseira, ó Eu coloco o diferencial soldado 700 conto Vamos aplicar tudo É, deu 5.690 Beleza Bom, deixa eu só ver se eu não esqueci de nada O carro tá andando, será? Deixa eu ver Tá andando Opa, e tá arisco, hein? Já adianto isso pra vocês Beleza, vamos salvar todas as alterações aí do Crocoboy E é isso Olha, tá nervoso Deixa eu fechar esse menu aqui Olha aí como é que ficou nosso carro Bom, e será que essa barra de LED aqui Ilumina bem? Vamos ver Eita que ilumina E com os olhinhos acesos Ilumina mais ainda Quero ver de noite De noite que eu vou testar essas luzes Bom, agora vamos Opa Olha aí a saidinha Nossa senhora Virou a manteiga esse pneu Agora sim Deixa eu ver Eu vou pegar uma entrega aqui Ou na verdade Vamos tentar fazer uma rota Eu acho que eu nunca fiz uma rota aqui Não nesse mapa, né? Deixa eu parar aqui no canto Puxar o freio de mão Legal piscar alerta aqui pra ninguém bater em mim Bom, e deixa eu dar uma olhada aqui na minha planilha Quais as rotas que a gente tem disponível pra cá Bom, a gente pode começar indo na fazenda Vamos ver onde é que é a fazenda Bom, pelo que eu tô vendo aqui A fazenda deve ser aqui, ó Farm in the field Vamos setar uma rota pra lá E beleza Vamos lá pegar então as coisas Opa, tá dando aceleração excessiva Ué, rapaz Pera aí Deixa eu ir devagarzinho Que eu não quero estourar esse motor, né? Ué, mas que estranho Não aguentou a potência Ah, pode ser Porque eu não dei uma Uma reforçada no motor, né? Aí o super charge aí Deu Deu uma saturada nele Bom, vamos parar aqui rapidão Deixa eu ver o que que é mais barato aí Se é colocar um stage Ou dar só uma reforçada no bloco Aqui, ó Vamos ver no bloco É, um heavy duty aí Tá 1.600 Um ultra heavy duty Tá 3.100 Já os stage Tá um pouquinho mais caro, né? É, eu acho que botar só um heavy duty aqui já dá conta Já vai dar uma segurada Vamos ver se vai ser uma economia inteligente Ou uma economia burra Vamos aplicar aqui Salvar Vamos ver se ainda vai dar aceleração excessiva É, parece que agora aguentou É o sincronizador é que não tá aguentando, né? Vamos testar na prática agora É, parece que tá mantendo, né? Peraí, pra onde que eu tenho que ir? Pra lá? Beleza Ó, esse carro joga de traseira por tudo Agora virou o carro do drift Ó Sente a pressão, neném O negócio agora vai querer girar em tudo que é curva É, caramba Não tem como não fazer drift agora com esse carro Rapaz Ó, o supercharger aí tá cantando, né? Tá baixinho, mas tá cantando Opa, opa, opa Segura Esqueci que esse carro aqui é de drift, né? Não é de curva em alta velocidade Tem a aerodinâmica de um crocodilo, né? Literalmente Bom, vamos pegar agora aqui pra esquerda, ó Parece que é ali na frente já a fazenda Ou estou enganado? Peraí, deixa eu dar uma atualizada Bom, vamos continuar aqui Ah, tá bom É aqui a fazenda mesmo, ó Vamos pegar aqui a nossa primeira leva de materiais, né? Vamos ver quais as opções que a gente tem Bom, a gente tem aqui o leite, o trigo E eu não sei o que que é isso Bom, vamos fazer o quê? Vamos comprar o leite Que eu vi que a rota é maior pra esses lados Agora vamos dar uma voltinha aqui Cuidado pra não bater aqui na plantação de cana do cara Bora lá fazer a entrega É, mas peraí Pra onde que é fazer essa entrega, né? Vamos conferir aqui pra onde que a gente tem que ir A gente tem que ir pra Bakary Onde é que fica a Bakary? É, eu acho que aqui quebrou a firma Ah, olha só Agora aparece no mapa aqui, ó O jogador que tá até 500 metros da gente, né? No outro vídeo a gente mudou o alcance Então realmente aparece no mapa Mas só quando tá dentro do alcance Olha só Conforme ele vai se afastando Vai sumindo Dando um fade Interessante É, mas eu não tô achando aqui o lugar onde eu tenho que ir Caramba, velho Comprei esse leite agora E fazer o que? Não sei onde é que eu vendo Eita, deu uma bugada no mapa aqui O que que houve? Apareceu uma neblina Bom, eu vou chutar Que talvez seja aqui nessa conveniência de comida Ou aqui nesse local butcher, né? Vamos nessa conveniência de comida aqui pra ver É, na verdade aqui aparece algumas coisas, né? Ah, aqui fala o que que precisa Tá, deixa eu ver esse aqui Aqui é carne Ah, beleza Ali eu consigo ver, ó O que produz e o que precisa Beleza Peguei o leite aqui Mas não achei nenhum lugar que precisa dele Ó, aqui é a fazenda Produz o leite Milk, né? Mas aí é onde precisa Não sei Bom, eu vou tentar ir nesse food supplier aqui Porque tem esse pastry Que é feito com leite, né? Vou lá dar uma olhada se não é isso Eu fiquei meio perdido agora Vamos ver se a gente consegue vender aí essa Meu Deus do céu O carro tá baixo, né? Um pouco pesado aí com a carga É complicado querer Ficar saindo de traseira agora Bom, mas o motor ficou bem forte Isso deu pra perceber Isso que a gente não botou nenhum stage E botou só um supercharger stage 1, né? Deixa eu botar meu menuzinho aqui de volta no lugar dele Aí a gente continua sem Nosso piloto automático, né? Nosso carro ainda não tem painel Olha só Tem luz, mas não tem painel Mas por enquanto é isso, né? Carro de derby Não tem que ter painel mesmo Isso aqui é carro pra brincar e bater Mas se possível evitar de bater Bom, acho que eu já tô perto aí do ponto que eu tenho que ir Tem que fazer essa volta Eita Nossa, tem que andar mais devagar Tá pegando toda hora o fundo no asfalto Não dá pra querer andar muito rápido, não O carro não aguenta desaforo Olha o barulho aí do Da nossa transmissão forjada de corrida Agora a gente vai pegar um pouco de areia aqui Aqui a gente tem que tomar mais cuidado, né? Porque nosso carro tá muito potente Se pisar tudo Ele vai embora no meio das árvores Opa, tô chegando aqui É aqui na esquerda, ó Vamos mais devagarzinho É, parece que é aqui nessa casa Vamos parar aqui e ver se eles querem comprar meu leite É, como eu imaginava, parece que não Oh, meu Deus Agora eu arrumei pra cabeça O que eu vou fazer com esse leite todo Deixa eu dar a volta aqui Peraí, ao invés de fazer o mais difícil Vamos dar a ré até lá atrás Agora eu quero ver onde eu vou conseguir vender isso aqui Peraí, deixa eu parar aqui rapidão É, pessoal Dei uma conferida de novo no mapa ali Mas não achei nada Acho que eu me dei mal na minha escolha, hein De todas as opções Peguei logo a que não tem informação Vamos ligar nossa barra de LED aqui Eu vou tentar ir naquele primeiro outro lugar ali do mapa Que tem um porquinho Pra ver se não é lá que eles precisam de leite Vai saber, né Vamos lá dar uma conferida Esse carro tá muito baixo, olha isso Por isso que eu nem rebaixei ele Só no peso aqui Eu não posso demorar muito também Senão esse leite vai azedar aqui no carro, né Vai ficar um fedorão Os cooler não vão aguentar muito tempo Eita, olha a subida Será que vai? Meu Deus do céu Olha Não é que subiu Motorzinho é valente, hein E eu também Atravesei a rua sem nem olhar pros lados Opa, agora é a descida Já foi a subida Agora é a descida Ah, é nesse ponto aqui, ó Já chegamos Até que foi rapidinho Opa, segura, segura Peraí, passou um pouco Vou ter que voltar É, aqui não precisa de leite também Poxa vida Agora complicou pro meu lado Agora vou ter que ver aí onde é que é essa entrega E bom, pessoal Esse foi o fatídico momento Onde eu acabei mutando o microfone E me esqueci disso Aí eu continuei gravando e não me dei conta Mas basicamente Eu não tava achando o local Onde tinha que fazer a entrega do leite Então eu perguntei lá no grupo do Discord Do Carpe E um abençoado me disse Que tinha um ponto de entrega Perto da garagem da cidade principal Aí eu fui até a cidade Comecei a dar uma volta procurando Pensei que podia ser naquela casa, né Que fica lá no... Naquele bairro bonitinho Aí eu dei uma volta ali pela vizinhança Pra ir lá ver se era mesmo Cheguei no ponto Parei E... Olha só Não era esse o local Que beleza, hein Aí eu tive que sair E é onde que eu pensei Que poderia ser Lá no centro Tem aquele outro ponto Lá que eu sempre pego as entregas E é o mais próximo Que tem ali da garagem também, né Se não fosse esse Seria aquele outro Mais na reta ali Mas eu fui lá Dar uma olhada E parando pra ver Olha só Realmente Era esse aqui o local Ele não aparece no mapa Mas é aqui Que a gente faz a entrega do leite Depois eu voltei lá no Discord Agradeci os camaradas Que comentaram E aí eu resolvi dar uma abastecida no carro Botei aí uns 20 litros de gasolina nele Aí eu pensei Por que não dar uma esquentada nos pneus, né Fazer um zerinho aqui Só pra dar uma aquecida, né Aumentar o grip aí Pra gente não sair tanto de traseira Deu uma boa desgastada nos pneus E depois disso eu resolvi pegar uma outra entrega Pra fazer mais um dinheirinho aí, né Pra fechar com chave de ouro E eu queria reforçar Como esse carro ficou divertido De dirigir ele Ele sai de traseira o tempo todo Ficou fácil de controlar até Com um carro muito bom de dirigir E bom Esse é o momento agora Que eu percebo aí Que tava mutado o microfone, né E a partir daqui Continua o vídeo normal Bom pessoal Acabei de perceber aqui Que o microfone tava mutado Mas eu dou uma narrada Por cima aí dos fatos Bom, agora eu vou pegar Uma entrega aqui Tô meio traumatizado aí Já com Com um trade, né Com as entregas aí De troca Então vamos pegar Uma entreguinha padrão Poder dar uma volta aí Pela cidade Bom, bora lá Agora eu enchi o tanque aí Agora dá pra acelerar Tudo que dá Bom, algumas coisas Que eu tava comentando aí Com o microfone mutado É que eu tava vendo Que agora o nosso tanque aí Tem 55 litros Antes ele tinha 60, né Quando era o tanque Da tração dianteira Agora que eu botei O tanque de tração AWD Ele tem um vão aqui Embaixo, ó Pra passar o cardan E esse vão aí Acabou perdendo Alguns litros, né Bora lá acelerar Tudo que dá Opa, tem um cara Aqui em forma de bola Deixa eu dar uma atualizada Bom, e esse carro aqui Foi com uma configuração Muito boa, né Principalmente pra quem gosta De fazer drift Ficou top demais Ah, o cara buzinando Ah, o outro cara vindo aí Opa Olha lá Os apressados aí, ó O cara quase voou No meio das árvores Vamos entrar aqui Acho que eu passei reto A entreguinha vai ser Aqui no meio da terra Não, aqui é asfalto Beleza Não dá mais de boa Aqui é meio apertado, né Ué, o cara apareceu aqui na frente O caminhãozinho aí Fazendo a entrega Opa, ele vai fazer a entrega No mesmo lugar que eu Opa, deixa eu dar uma hack também Ué, ele vai pelo meio do mato mesmo Ah, não A entrega é aqui, né Caramba Os dois fazerem a entrega Então O cara aí, ó Eita Bateu na árvore lá Ganhei 700 conto Beleza Vou pegar mais uma entreguinha Bom, se ele não vai eu vou Valeu aí, amigo Que isso Do nada a buzina do caralho Mandou um gemido Bora lá Eita Não posso esquecer que eu tô na areia, né Aqui desliza pra caramba Ué, tá mandando Entrar aqui Então bora lá, né Vamos confiar no GPS Se ele disse A gente vai Agora tem que entrar aqui, ó Opa, segura Passar a ponte aqui Será que essa entreguinha aqui vai dar um pouco mais de grana Parece que vai ser um pouco mais longe Ixi, agora que eu vi que o motor deu uma esquentada, né Esse nosso radiador aí não tá aguentando muito drift, não Nossa, o crocodilo aí tá passando calor, né Não tá aguentando, não Bom, a entrega já é aqui, ó No meio dessas árvores Ah, é lá na frente, ó Vamos entrar aqui É, realmente O motor tá super aquecendo Não tá aguentando, não Aí, ó 500 conto Deu um pouco menos, na verdade, né Mas não faz mal Bom, agora deixa eu Marcar uma garagem aqui Bora lá, então Nossa, olha isso, velho Virou uma manteiguinha Ah, a garagem ali na frente, ó Chegamos aí na garagem O freio deu uma super aquecida, né Na verdade não foi o freio, foi o motor Ô meu Deus Ainda bem que a gente tá na garagem já E bom, pessoal É com esse motor super aquecido aí que eu vou finalizando esse vídeo Muito obrigado por terem assistido Se gostaram, não esqueça de deixar um like Se não é inscrito, se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal Falou!